Simplesmente aquele oba-oba elevando o nome de Valdir Pires, simplesmente começou a diminuir a pressão. É claro que, como diz o cientista político Paulo Dantas, Valdir é representante do que se chama a boa política. Portanto, a política que tem ideologia, a política que tem rumo. Mas o que o governador Wagner faz hoje, em busca de uma vitória de Dilma no primeiro turno, apesar de que todas as simulações de todos os institutos de pesquisa, ainda no segundo turno, continuam dando a vitória de José Serra, mas simplesmente aproveitando-se dessa deixa, simplesmente o governador faz um trabalho de esmagamento total da oposição na Bahia e simplesmente traz aqueles mesmos áulicos do passado. O que nós falamos sempre, e com muita propriedade, é que principalmente prefeito, ele não parece tão ter partido. Prefeito, no mesmo momento que ele está com um candidato, ele muda para outro, dependendo de algumas conveniências. E agora começou então a velha ideia de que estão chegando obras, que o deputado X, que o deputado Y, está levando um prefeito, ou estão levando, desculpem, ao governador, e esses deputados estariam conseguindo obras. Isso é uma ilusão, porque obra nenhuma vem. Até porque, se essas obras viessem, elas teriam chegado a tempo de não precisar cooptar o prefeito dessa maneira. Então, por isso nós afirmamos que o governador Jacques Wagner deve se reeleger no primeiro turno e ele não tem uma preocupação maior, porque, como diz o cientista Paulo Dantas, ele pratica a política pequena. Já Valdir Pires, não. Valdir Pires é diferente. É a representação de quem tem uma ideia de mundo, uma ideia de Brasil, uma ideia de futuro, e não tem essa preocupação voltada para o passado ou para o agora. O passado serve para orientar as pessoas a não cometer os erros no presente. Mas o presente, o imediatismo, apenas satisfaz aqueles que não estão, na verdade, preparados para pensar no próximo. E aí pensam em si e querem passar para a história como governador da Bahia, como senador da República, como qualquer coisa nesse sentido. Mas se esquecem que a história não vai fazer assim. A história vai lembrar do presidente Fernando Collor pelas maldades que ele fez ao Brasil. A história vai lembrar de Juscelino Kubitschek pelas bondades que ele fez ao Brasil. Então, não adianta o cidadão ocupar o cargo e achar que a história vai lembrar. Você, por exemplo, que está me ouvindo agora, você se lembra, por acaso, de senadores da República da Bahia que tiveram pouca participação? Não. Você se lembra, evidentemente, do grande Josafá Marinho. Mas eu digo que antes de Josafá Marinho, na eleição de 71, ele foi derrotado por Rui Santos e Heitor Dias. Você se lembra deles? Não se lembra. Então, é isso que acontece. Você se lembra do professor? Bom, aquele que marca a sua vida. Aquele professor canastrão? Ele vai embora, você não consegue se lembrar o nome dele. E assim é a história. Então, o governador Jacques Wagner, ele pretende ser lembrado com isso. O governador que mais cooptou pessoas da oposição com algumas benesses, que eu não posso acreditar de forma nenhuma, que ninguém deixaria o mandato de deputado federal para se aliar ao governador Wagner se não tivesse um benefício grande aí. Se financeiro ou não, fica na consciência de cada um que estiver ouvindo esse comentário.